Bom, nesse período de final de ano, muita gente está se preparando para comprar um novo smartphone Seja um aparelho da Xiaomi, da Motorola, da Samsung ou até mesmo um iPhone E nesse vídeo eu vou passar uma dica para vocês, uma informação muito importante Algo que vocês realmente precisam saber antes de comprar aparelhos aí durante a Black Friday Então, vamos conferir mais detalhes depois da vinheta Bom galera, estou de volta, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Vocês sabem que eu estou sempre alertando vocês sobre informações, golpes Muitas informações que eu tenho passado aqui nos vídeos anteriores tem ajudado muita gente Então, se você é novo e gosta... Mano, passou um bicho aqui muito louco Enfim Então, se você é novo e gosta do nosso conteúdo e ainda não é inscrito Se inscreve logo, deixa um like nesse vídeo Porque o seu like vai ajudar outras pessoas Essas informações daqui podem ajudar outras pessoas Porque quando você dá um like, o YouTube entende que Poxa, aquele cara gostou daquele vídeo Vou recomendar para outra pessoa também Então, deixa o seu like, não vai doer nada, não vai demorar nada Só clicou no gostei e já foi, já era Então, deixa eu contar para vocês o que aconteceu Mais recentemente, eu publiquei aqui no meu canal um vídeo Falando sobre outro assunto E veio um carinha, um inscrito E comentou o seguinte Vou até colocar o print aí na tela para vocês verem Oi, meu nome é Luiz E vim aqui dizer que hoje estava mexendo no Facebook E apareceu o Redmi Note 8 na Magazine Luiza Estava por R$ 567 Será que é verdade? Ele também estava na Americanas por R$ 400 E aí, vocês acreditam nisso? Um Redmi Note 8 de 64 GB ou seja lá Qual a versão? De 64 GB ou 128? Por R$ 567 aqui no Brasil? Isso é impossível de acontecer, pessoal E tem muita gente caindo nesses golpes aí Porque acontece que há golpistas que estão construindo o site falso Da Magazine Luiza, das Casas Bahia, da Americanas Para vender esses produtos aí E a galera acaba comprando Aparece lá a opção com o Redmi Note 8 Qualquer smartphone da Xiaomi Com a opção bem barata para você pagar no boleto bancário E aí é que está o mistério Muita gente não se atenta a isso Porque você vê lá o site da Magazine Luiza Igualzinho ao site original Aí você vê também o site da Americanas Das Casas Bahia E muita gente não se atenta a isso, gente Vê logo o preço baixinho Poxa, eu vou comprar logo antes que acabe E aí acaba comprando Afobado Não consulta ninguém E acaba perdendo dinheiro Então esse vídeo é apenas para passar essa dica para vocês Se atentarem a esse detalhe Porque isso não é real Acontece que nem na China O Redmi Note 8 está custando esse valor, pessoal Fui dar uma conferida aqui no site Banggood Que é um dos sites que a gente recomenda a importação de produtos Não recomendo muito importação de smartphones Porque está rolando muitos problemas Muita gente importa também através do AliExpress E daí fui olhar aqui na Banggood Sabe quanto é que ele está custando lá? Mil reais A versão de quanto? 64 GB Então, geralmente esse é o valor 900 a mil reais lá na China Então aqui no Brasil é impossível que esse aparelho custe menos que isso É impossível, gente Bom, e para vocês ficarem mais espertos Eu estou até passando as imagens aí do site falso Que eles constroem Que esses golpistas constroem Fica realmente muito parecido Com o site oficial Da Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahias Isso pode acontecer também com outros sites Então esse vídeo aqui é para alertar vocês Por favor, compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas que vocês puderem No seu Instagram, no WhatsApp Tira um print aqui desse vídeo Compartilha no seu Instagram Me menciona que eu vou compartilhar a sua postagem Porque, gente, realmente as pessoas precisam ficar espertas Tem muita gente que cai nesses golpes aí Muita gente que não tem muita noção de uso de internet Acaba vendo o preço lá e quer comprar Às vezes nem consulta um parente Porque vê o preço e quer comprar logo Antes que supostamente acabe o produto que está sendo anunciado ali E o detalhe mais importante É que esse brother aí Ele viu um anúncio no Facebook, gente Eu já vi muitos relatos De gente que consegue ver os anúncios dentro do Facebook Acontece que esses golpistas Eles conseguem criar anúncios pagos dentro do Facebook E aí esses anúncios são exibidos para vários usuários Ao redor do Brasil Então, muito importante vocês ficarem espertos Porque esses anúncios podem aparecer no lugar que você menos espera Você pode receber um anúncio de repente Através do seu e-mail Com um link lá específico Dizendo Ah, clique nesse link Essa oferta é exclusiva somente hoje Para pagamento através do boleto Desconfie se o valor for muito baixo Esses anúncios podem aparecer também Como mencionei anteriormente Através do Facebook Não se engane E também pode aparecer Sabe aonde? Sabe aonde? Aqui eu vou mostrar para vocês Dentro dos aplicativos oficiais da Xiaomi Eu já recebi relatos Aqui, já fiz um vídeo específico aqui no canal Falando sobre anúncios falsos Dentro dos aplicativos da Xiaomi Fica na verdade na opção lá de Desativar recomendações Essas recomendações seriam anúncios Dentro dos aplicativos nativos da Xiaomi Já tem um vídeo exclusivo aqui no canal Contando sobre esses assuntos Ensinando como desativar Vou até deixar esse vídeo aqui No encard Aqui é só você clicar E acessar esse vídeo Para você aprender a desativar Os anúncios aí Dentro dos aplicativos da Xiaomi Então fiquem espertos quanto a isso aí Para facilitar para vocês Eu vou deixar alguns links de compra De alguns smartphones Que a galera mais procura aí Mas recentemente fiz até um vídeo aqui Com o top 10 dos smartphones mais procurados Durante o mês de outubro O mês de outubro, o mês de novembro, setembro São basicamente os mesmos smartphones Que a galera vai procurar também Durante a Black Friday Que é o Galaxy A51 M31 M51 Esses aparelhos novos que a Samsung lançou recentemente Está sendo bastante procurados aqui no Brasil Aí também tem um Motorola Moto G8 Plus Moto G8 Power Moto G8 Power Lite E também tem alguns smartphones da Apple também O iPhone 11 também Está bastante procurado aqui no Brasil Mesmo a Apple comercializando esses aparelhos Meio que caros aqui no Brasil Ainda tem muita gente procurando também Então fica o alerta aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Não se esqueça de se inscrever no canal Se você é novo e gosta do nosso conteúdo Deixe um like também nesse vídeo Que não vai te incomodar em nada É só clicar no gostei Já foi Você já está ajudando pra caramba Se você quiser também Você pode compartilhar esse vídeo Que vai ajudar muitas pessoas Vai alertar muitas pessoas Aí nos grupos de WhatsApp No Instagram Enfim Faça o que você quiser Vocês que mandam Mas se não quiser compartilhar também Tudo bem Quem manda é você Beleza? Eu vou ficando por aqui pessoal Um forte abraço E até a próxima E até a próxima